Ó fogo que vem do céu, vem ar de dentro de mim Como a sarça no deserto, vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz novo, e voltamos ao início Cordeiros consagrados, para ser teu sacrifício Como um filho, pede o pão, nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo Como um filho, pede o pão, nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo As pessoas que estão na galeria, não precisa descer aqui Vão até o pastor que está na frente, vocês entregam a folha para eles Renovando o voto com Deus em nome de Jesus Fique de pé no seu lugar, coloque as mãos no coração Ó fogo que vem do céu, vem ar de dentro de mim Como a sarça no deserto, vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz novo, e voltamos ao início Cordeiros consagrados, para ser teu sacrifício Como um filho, pede o pão, nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo Como um filho, pede o pão, nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto, a unção do Espírito Santo E aí E aí E aí E aí E aí